Falou a respeito do... A gente está falando muito de Bolsonaro, Pablo Marçal. Sérgio Moro, ninguém me lembra mais? Vai ficar na política? Esse é um problema que nós temos no Brasil. As questões não terminam o seu ciclo. Eu estou muito impressionado, mal impressionado, com uma série de questões que estão acontecendo. Nós tivemos um relatório do CNJ, no final do mandato do ministro Salomão, que foi avassalador contra Sérgio Moro, Deltan, os outros procuradores, aquela Gabriela Hart. Talvez eu não tenha visto nada tão consistente e forte acusando o Moro de corrupção, acusando o Moro de peculato, acusando o Moro de organização criminosa. Veja bem, se nós estivéssemos numa democracia estabilizada, num momento mais estável da política brasileira, do Estado Democrático de Direito, eu não tenho dúvida que tinha que ter já chegado a um ponto. Você não pode um órgão como o CNJ fazer um relatório colegiado, aprovado relatório, que imputa crimes gravíssimos contra o juiz que foi o juiz que mudou a história do Brasil num dado momento, que depois foi desmoralizado. Mas é senador da República. Seguramente, se nada acontecer, e ele quiser ser governador do Paraná, ele vai ganhar lá. Então, Pedro, esse é um problema que nós, vocês, que têm credibilidade, têm capitalidade, não pode deixar morrer, entendeu? Quer dizer, o que aconteceu com o Moro? Nós temos um relatório. Essa semana, eu conversei com um ministro que trabalhou no relatório, e falei, ministro, o que está acontecendo? Porque esse relatório foi feito já há alguns meses. Aí, o que acontece? O relatório vai para a Procuradoria Geral da República. O Procurador da República ou arquiva, ou denuncia, ou seja, formaliza o processo criminal para ser recebido, começar o processo criminal, ou pede mais diligência. Nada foi feito. Nada foi feito. Eu, assim, eu... Como eu fui um dos caras... Abafaram? Não diria que abafou, não. Mas essa demora é muito ruim. É muito ruim. E, assim, como eu fui, talvez, o primeiro cara que enfrentou o Moro a Brasil afora e escrevi artigo desde 2015, e o enfrentei muito e tal, eu não quero ficar cobrando isso todo dia, mas eu falo disso toda semana. Quer dizer, a sua pergunta é muito oportuna, né? Por que ainda não chegamos a uma conclusão do caso Moro? Se o Procurador-Geral da República entender que o relatório do CNJ, feito pelo ministro Salomão e os demais componentes do CNJ, é um relatório insuficiente, é fraco, arquiva. Até porque eu tenho dito, e às vezes até parece que eu estou fazendo uma coisa jocosa, mas não é não, é técnica. As pessoas que estão investigadas têm o direito de ver terminada a investigação. Aquele artigo que eu comentei contigo que eu escrevi sobre Bolsonaro. Bolsonaro tem o direito de ser denunciado. Ou não, ou arquivado. O que não pode é ter uma investigação permanente. Então você tem um relatório extremamente contundente do CNJ, não é um relatório feito por um... Se fosse por um delegado da mesa federal, já seria gravíssimo, porque eles são competentes e sérios. Mas é um relatório feito por um órgão que é presidido pelo presidente do Supremo Federal Federal. E esse relatório nada deu, não aconteceu nada. Você tem três inquéritos feitos contra o presidente da República, e que estão parados com a Procuradoria Geral da República. Ou seja, aí tem umas elucubrações que para mim são completamente desavisadas. Disseram, não, o doutor procurador-geral espera vir as eleições para só depois decidir para não ter influência nas eleições. Olha, primeiro que não existe previsão legal nem constitucional para isso. Depois que, se isso acontecer, nós temos que lembrar que tem eleições de dois em dois anos. Aí passam as municipais, aí quando for o começo de ano, começo do outro ano, já começa a discutir a eleição presidencial, as pessoas começam a se movimentar, não chega a nenhum lugar nenhum. É muito triste isso, mas mais do que triste. É extremamente preocupante o que está acontecendo. Nós temos que ver a gravidade do momento que nós estamos passando. É uma coisa... O Brasil está no momento com uma série de delicadezas. Você tem o CNJ do Moro, do relatório do Moro que não tomou nenhuma providência, o relatório do CNJ sobre o Moro, que não teve providência. Você tem três inquéritos que estão relatados sobre Bolsonaro que não teve providência. E você tem o inquérito de 8 de janeiro, que esse gera a instabilidade permanente no Brasil. Sim, instabilidade permanente. Quer dizer, tudo o que aconteceu em 7 de janeiro, aquelas provocações do Supremo, aquelas palavras estranhas, aquele malafaia, tudo isso por quê? Porque o inquérito de 8 de janeiro não foi concluído. Se tivesse sido concluído, se tivesse sido arquivado, tá bom, agora vamos para a política. Foi arquivado. Mas se tivesse, como eu espero, porque o que eu li é muito grave, sido denunciado, já existiria processos no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, Pedro, o Supremo já tomou uma série de providências, proibiu, corretas, proibiu os investigados de falar um com o outro, botou gente de torre de energia eletrônica, mas eles não são réus. Quando tem uma denúncia oferecida, a denúncia, repito, é a peça formal do Ministério Público que se recebida pelo Judiciário dá uma iniciação penal. Aí o cidadão vira réu, muda um pouco de figura. Nós não temos isso. É algo incrível. O Brasil está passando por uma série de momentos delicados, são questões extremamente graves. Hoje pela manhã eu passei estudando uma determinada questão, que também é gravíssima, que é a questão do acordo que está sendo feito lá pela questão de Mariana, onde deixaram de fora, olha só o que é o Brasil. Você tem o desastre de Mariana, a coisa criminosa por parte das mineradoras. As mineradoras se uniram, as três, sentaram com a União num governo democrático, num governo popular, sentaram com a União, mais no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, e não chamou para a mesa nenhum dos 600 mil atingidos. Quer dizer, o Brasil está à deriva, Pedro. Você não tem um procurador que... Essa semana eu tive até uma audiência para o Paulo que dormiu, respeito muito dele, para dizer o seguinte, olha, está para sair um acordo, olha como é que está o Brasil. Naquilo que o CNJ agiu, não tem nenhuma providência, não tem denúncia. A outra coisa, as denúncias, as investigações do 8 de janeiro, não chegam ao fim e os demais que chegaram ao fim e têm relatório, simplesmente não têm denúncia. Numa coisa grave, como essa de Mariana, as três mineradoras se unem e topam sentar com quem? Inacreditável. Topam sentar com a União, num governo democrático, num governo popular. os dois estados atingidos e simplesmente deixam fora da mesa. Eu até escrevi um artigo semana passada e falo naquela mesa estão faltando eles. São 600 mil atingidos diretamente. As vítimas. As vítimas. E ainda tem uma ação no Supremo Tribunal que pretende, por incrível que possa parecer, que pretende impedir os municípios, nós somos advogados deles lá fora, em ondas, de estarem em juízo. Ou seja, está um momento grave no Brasil. Eu estou escrevendo um artigo hoje, vou escrever logo depois e falar com você aqui. Eu estou, inclusive, cobrando a responsabilidade do Estado da Bahia, que tem cinco municípios atingidos. Tem um relatório da Universidade do Rio de Janeiro que diz que Abrolhos foi profundamente atingido pela lama. E o Estado da Bahia não foi para a mesa. Não está discutindo, não é mesmo? Foi feito um acordo de cavalheiros entre eles, deixou todo mundo de fora. Então é um momento grave do Brasil, Pedro. Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100,00 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.